Galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou aqui hoje com o controle arcade Gênesis do Xbox One, Xbox One S, Xbox One X PC do Eldo Serreira. O Eldo comprou pelo Mercado Livre, enviou o meu anúncio e já comprou o controle e já estou aqui enviando para ele. Ele mandou a informação de quais temas que ele queria e já coloquei o tema para ele aqui. Um golpezinho, alarme o que a gente faz. Bom, é isso aí. Só demonstrando aqui o funcionamento dele. Estou embalando aqui agora e enviando para o Eldo aí. Essa versão do controle funciona em todos os jogos do Xbox, qualquer versão do Xbox. Funciona nos retrocompatíveis. Qualquer jogo arcade, seja do Xbox 360 ou seja do Xbox Xbox One e ele funciona. Ele tem também a entrada para o fone de ouvido em P2, então pode colocar o headset aí e utilizar tranquilamente. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!